Você não pode perder o maior jogo da sua vida. Paixão Mundial Social Clube convoca você a comparecer o amistoso Proite. Eu e Falcão convidamos nossos amigos, ídolos dos gramados. E formamos dois times que darão um show de bola no campo, enquanto você faz a festa na arquibancada. Compareça dia 29 de abril às 20h30. Ingressos à venda no Floripa Shopping e no próprio estádio. Compareça no jogo da solidariedade. O craque é você. O craque é você.